Boa tarde. Quem estava aqui na palestra de manhã, levanta a mão, por favor. Gente, então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Para ser bem sincero, eu esperava, quando eu escrevi essas palestras, eu esperava que elas fossem feitas em dias diferentes. Então, hoje de manhã eu falei para vocês sobre o Haas AI e sobre as experiências que a gente está fazendo com o Rocket Chat. Essa daqui é uma experiência um pouco mais simples, eu vou falar para vocês sobre o Hubot Natural, que é uma experiência que a gente fez com o framework Hubot, aplicando um processamento de linguagem, um NLPzinho simples, que eu acho que pode enriquecer, talvez fizesse mais sentido se essa palestra viesse antes da outra. Mas essa experiência que eu vou mostrar para vocês foi uma experiência mais própria nossa, foi uma experiência que a gente desenvolveu de processamento de linguagem natural, mas mais simples. O que não significa necessariamente menos útil. Ao contrário, eu acho que ela pode ser o remédio certo para a dor certa em alguns casos. Eu, particularmente, uso bastante e gosto dessa experiência. Bom, antes de mais nada, convidar vocês mais uma vez, softwarelivre.rocket.chat, a palestra de hoje de manhã já está lá, essa daqui vai para lá logo daqui a pouco. Convidar vocês para conhecer aí a nossa stack também. A gente desenvolve o Rocket Chat em uma comunidade no GitHub, e lá a gente tem recebido várias issues, pull requests, enfim, queria convidar vocês a conhecer nessa comunidade, e se possível passar lá e dar uma estrelinha para a gente, se você já tiver um usuário, dar uma estrelinha para o projeto que conta bastante para a gente. Eu não vou ficar repassando esses detalhes aqui, a gente já falou sobre alguns clientes que a gente tem hoje. O Rocket Chat a gente tem lá, eu cuido particularmente dos grandes contratos, das experiências que a gente tem lá em Brasília, com a Polícia Federal, Câmaras de Deputados, FUNAI, Agência Espacial, NB, Dataprev, enfim. E por conta dessa mudança de paradigma que a gente vem vivendo hoje, de ter aí um movimento da área de tecnologia para oferecer informações e serviços a partir dos seus aplicativos de mensageria e bots, e aí até esqueci de falar de manhã, mas eu diria que, eu acho interessante fazer uma reflexão sobre esses paradigmas da tecnologia, se a gente olha para eles e pensa qual que vai ser o paradigma da próxima década, a gente está falando ali basicamente nos anos 80 dos PCs, dos desktops se popularizando, nos anos 90 que chegaram na internet dos websites, e-commerce bombando, a partir dos anos 2000, com o crescimento dos smartphones, vem também os aplicativos, de 2010 para frente você começa a ver um movimento de aplicativos de mensageria se tornando o primeiro aplicativo das pessoas, e as redes sociais dominando esse mercado da mensageria, e 2020 para frente, o que está vindo aí? E eu diria para vocês com muita segurança, de que o próximo paradigma da próxima década a gente vai estar discutindo inteligência artificial sobre blockchain, e esse vai ser provavelmente a discussão que vai tomar conta de uma década inteira de desenvolvimento tecnológico. Eu falo isso inclusive pensando nos movimentos que o mercado financeiro vem fazendo, o setor de tecnologia do mercado financeiro vem fazendo com blockchain muito brutalmente, incluindo aí IBM e vários grandes players aí do mercado, e principalmente do lado da inteligência artificial, os movimentos que o Google e o Facebook vem fazendo no avanço dessas tecnologias. Então se eu pudesse dar uma dica para vocês hoje, dominem muito bem a questão dos bots da mensageria, porque o paradigma da próxima década vai precisar disso para evoluir. E blockchain, inteligência artificial sobre blockchain vai ser com certeza a grande discussão do momento. Mas enfim, o que eu queria falar para vocês na verdade é o seguinte, a gente na Rocket Chat desenvolve com muito carinho e muito amor uma plataforma de mensageria corporativa, que precisa, que para nós precisa ser a plataforma principal das organizações. A gente entende que a gente oferece a opção de você ter controle sobre os seus dados, sobre o seu histórico, sobre os arquivos que você troca, e isso cria uns fenômenos muito legais. Mas a gente também quer oferecer ferramentas de automação, bots para você ter dentro do seu ambiente de chat, para você poder informatizar ou minimamente automatizar os seus processos internos e conectar eles com o seu chat. E aí o primeiro movimento que a gente fez lá atrás foi olhar para esse framework específico, vocês já devem conhecer, quem aqui já ouviu falar, pelo menos já ouviu falar do Hubot? Levanta a mão, pouca gente? Então deixa eu falar rapidinho, o Hubot é o framework do GitHub, por isso o nome, Hubbot. O GitHub cunhou o termo chatops há alguns anos atrás, talvez uma década atrás já, que era o quê? Dentro daquele movimento de automação que vinha crescendo, que o pessoal depois batizou como movimento DevOps, o GitHub começou lá atrás com uma lógica de que, olha, se eu quero dar transparência e eu quero automatizar processos, nenhum lugar melhor do que o meu ambiente de chat para controlar a minha infraestrutura. Então eles lançaram um pequeno framework, bastante simples, mas muito simpático, muito inteligente, que era o Hubot. Que na verdade é um framework em JavaScript, onde você escreve, onde você programa scripts em JavaScript, no início inclusive em CoffeeScript, que era uma linguagem intermediária do JavaScript mais próxima ao Ruby e ao Python. Onde você escreve esses scripts para automatizar seus processos internos e conecta ele dentro da sua plataforma de chat, bota seu time para trabalhar com esse bot e esse bot faz toda a operação dentro da sua infraestrutura automatizada e tal. Projeto sensacional, vale a pena conhecer. O Hubot cresceu muito, na minha opinião, porque ele deu atenção a um detalhe muito significativo, ele construiu, ou ele possibilitou a construção de dezenas de conectores, hoje já deve ter mais, esse slide aqui tem alguns meses já. Basicamente o Hubot hoje tem 38 adaptadores, o que significa que ele é um bot omnichannel, ele se conecta a qualquer plataforma. Você desenvolve um script para o Hubot, obviamente se você estiver usando APIs específicas daquela plataforma você vai ter que fazer alterações, mas o script em si ele funciona e roda em qualquer plataforma, desde que você coloque o adaptador certo. E aí inclui nessas plataformas alguns dos principais conectores, entre eles Telegram, Slack, Skype, Rocket Chat, Facebook Messenger, Campfire, vários caras aí, alguns inclusive já finados ali, HipChat, coitado, já nem existe mais. Não existe, em alguns lugares ainda existe, mas já não é mais desenvolvido, deu lugar para o Strider agora. E essa sacada de colocar o Hubot em todos os lugares permitiu que ele crescesse e criasse uma comunidade. Na minha opinião hoje, a comunidade do Hubot é definitivamente uma das maiores comunidades de bots da internet. Disputando espaço aí talvez com a comunidade do BotKit e algumas outras comunidades ali com mais específicas de nicho. O Hubot tinha uma sacada muito legal, que era basicamente estrutura comando e parâmetro. Você chegava na sua plataforma de chat, dava lá um barra, comando, espaço, parâmetro, e aí o script fazia uma interpretação baseada em uma expressão regular, conseguia através de uma expressão regular separar os comandos e os parâmetros de dentro da mensagem e aí executava um script baseado nisso. Nada muito complicado. Com essa estrutura, a gente conseguiu fazer umas coisas muito legais. Eu estou mostrando aqui para vocês agora, por exemplo, um bot chamado Hubot Rocket Chat GitLab, que é um bot para Rocket Chat que opera a API do GitLab. Então nesse botzinho, ele é o pensador, você pode baixar, instalar na sua infra e começar a mexer nos seus repositórios de GitLab através dele. E aí ele te dá uma série de opções ali. A configuração do próprio adaptador, verificar se tem build, rodar uma build, rodar um deployment list, verificar se tem uma issue, criar uma issue. Então tem uma experiência legal ali, eu estou lá no canal conversando com a minha equipe de desenvolvimento, tive uma ideia, já aciono o robô, mando criar uma issue, mando assinar essa issue para alguém. Enfim. É um pouco dessa experiência de integrar o processo de desenvolvimento ao meu ambiente de chat. E esse cara, rodando dentro do Rocket Chat e usando umas APIs específicas do Rocket Chat, a gente conseguiu dar para ele a capacidade, inclusive, de criar acessos de segurança. Muita gente perguntava assim, né? Ah tá, beleza, o bot está disponível, está acessando a minha infraestrutura toda. E aí como é que eu regulo o acesso? Como é que eu coordeno quem é que pode e quem é que não pode acessar esse bot? Quem pode ativar e mexer na minha infraestrutura? Aqui nesse caso, o bot do GitLab, no primeiro comando ali, ele está me listando os projetos, e aí eu estou selecionando um projeto, e eu que tenho, está vendo essa tagzinha que tem bem do lado aqui, do meu nome ali, admin? Essa tag significa que eu faço parte de um papel, de um user role específico dentro do meu ambiente de chat. E o Rocket Chat permite que você crie vários desses user roles, do jeito que você quiser, com o nome que você quiser, inclusive, a gente às vezes faz umas brincadeiras assim, de só criar um user role para ter a tag, falar o hero of the day, coder of the week, e aí assinala alguns usuários a elas e tal, para ficar só a badgezinha assim do lado do nome. Mas essa badgezinha, na verdade, ela é um papel, e aí eu consigo setar, usando esse papel, o nível de acesso no meu bot. Eu, como admin, consigo dizer no meu bot que ele só aceita comandos do papel bot operators, devops, developers, ou coisas do gênero. Isso criou um ambiente muito legal para a gente, a gente fez vários deploys desse bot para GitLab e de outros bots similares. E funcionou super bem. Mas uma sacada legal do Rocket Chat é que, além da experiência com o Hubot, a gente também tem uma experiência de webhooks abertos. E webhooks também podem ser entendidos, em alguma medida, como mecanismos para a criação de bots. No Telegram, por exemplo, os webhooks são o cerne de todo o framework de bots dele. Você cria um usuário com botfather, um usuário bot, que na verdade nada mais é do que um usuário que tem um webhook de entrada e um webhook de saída, e você pode acessá-lo com uma aplicação externa. No caso da Rocket Chat, a gente tem a opção de criar em cada instância o webhooks de entrada e o webhooks de saída. Nesse webhook, a gente vai criar lá, vai dizer para ele qual canal ou para qual usuário ele vai postar as mensagens. E ele tem uma sacada muito legal, além de todas as configurações, que é a possibilidade de criar um script de tratamento do payload. O que significa isso? Significa que virtualmente o Rocket Chat, através dos seus webhooks, ele integra com qualquer parada. Porque independente de como vem a mensagem, eu crio um script que vai pegar esse payload, mudar a estrutura desse objeto, esse objeto JSON que vai chegar para mim, e vou retornar um objeto na estrutura de mensagem. Um objeto de mensagem, que vai cair lá no meu canal e vai publicar lá. Ah, foi o texto tal, do usuário tal, com avatar tal, com attachments, com buttons e tal, tal, tal. Então, teoricamente, no incoming webhook do Rocket Chat, qualquer coisa que eu mandar para ele, eu posso criar um script, tratar e botar no formato certo para ele cair redondinho no canal lá, como uma mensagem. Esses webhooks, ele me dá já o endpoint e o token para acessar, e me dá também um exemplo de como é que é a estrutura de um objeto de mensagem JSON dentro do Rocket Chat. Então aqui tem uma estrutura básica, se eu quiser mudar ela, depois eu posso mexer e tal. Facilita bastante o desenvolvimento dessas integrações. Que basicamente significa o que, cara? Você não precisa esperar a Rocket Chat desenvolver a integração com a sua aplicação para poder ter um ambiente de chat recebendo esse objeto de mensagem. Você mesmo pode fazer isso usando um script padrão bem simples e bem fácil de alterar. E a mesma coisa funciona para os webhooks de saída, para os outgoing webhooks. Com a diferença que eles são disparados de dentro do Rocket Chat a partir de algum gatilho, ou algum evento. Então você vai selecionar qual evento vai disparar esse gatilho. Então vai ser um envio de mensagem, um envio de arquivo, o arquivamento de uma sala, quando o usuário sai da sala, quando o usuário entra na sala, ele vai disparar um evento. E aí esse evento vai ser o que? Ele vai pegar um pacote de dados e vai postar numa URL, porque ele é um webhook agora de saída. E você pode dizer para ele quais são as palavras que vão disparar esse gatilho. E aí, a partir do momento que eu posso dizer para ele quais são as palavras que vão disparar o gatilho, eu tenho o que? A mesma estrutura que eu tinha lá no Hubot antes. barra, comando, espaço, parâmetro. A partir do momento que eu dei essa possibilidade para ele, eu estou falando exatamente a mesma coisa. Eu vou dizer que se eu disparar palavra, espaço, parâmetro, eu vou poder rodar, inclusive aqui um scriptzinho, ele também vai ter um esquema de script, eu vou poder tratar o que vem do objeto mensagem de dentro do Rocket Chat, preparar um objeto diferente e fazer um payload em um outro endpoint, em uma outra API que eu vou designar aqui embaixo. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo aí uma URL, que é de um tutorial que a gente usa para fazer espelhamento com o Telegram. O que é o espelhamento com o Telegram? Eu tenho um canal lá no Rocket Chat, eu tenho um grupo no Telegram. Eu vou lá no Telegram, crio um bot, um bot father, incluo esse bot no meu grupo, esse bot tem um endpoint de entrada e um endpoint de saída, tem um webhook de entrada e um de saída. Eu vou lá no Rocket Chat, crio um webhook de entrada, um webhook de saída, e vou dizer, tudo que sair no Rocket Chat, manda para aquele cara lá no Telegram, tudo que sair no Telegram, manda para esse cara aqui no Rocket Chat. E aí eu fico com dois canais espelhados. E aí eu não perco mais os dados. Se eu trocar informações no canal do Telegram, tudo que eu trocar lá vai ficar gravado no Rocket Chat do lado de cá. E se alguém preferir, por qualquer motivo, entrar no Rocket Chat para escrever, vai sair no canal do Telegram também, pelo usuário do bot. Então tem umas sacadas legais aí com esse lance da integração que dá para fazer, que são bem maneiras. E aqui um exemplo muito legal que é, esse objeto de mensagem que a gente tem aqui do Rocket Chat, ele é idêntico, não coincidentemente, ao objeto de mensagem do Slack. Então vocês estão vendo aqui, na verdade, uma integração do Grafana, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Grafana tem já um esquema de alertas que prepara mensagens para Slack. E aí a hora que você configura isso no Grafana, o Grafana vai te pedir um endpoint, um webhook para você postar, para ele poder postar os alertas. E a gente passou ali o webhook do Rocket Chat ao invés do webhook do Slack, e ele posta dentro do Rocket Chat uma mensagenzinha, um alert notification com um gráfico, com os dados ali embaixo, já desenhadinhos e tal. Alguns exemplos aí bem legais. Ele já posta os alertas do Grafana. Então eu configuro no Grafana lá meus triggers, meus gatilhos, disparou alguma coisa lá, ele vem para dentro do Rocket Chat. E a mesma coisa com o GitLab. Lembra que eu falei, eu tenho um root lá que opera no GitLab, eu também tenho um esquema dos webhooks. Do lado de lá, se o GitLab disparar algum evento, eu peço para ele integrar com o Rocket Chat e me avisar num canal do Rocket Chat que está acontecendo alguma coisa no meu repositório. O que é muito legal para equipes de desenvolvimento. O cara foi lá, fez um push num commit dentro da branch develop, ele já manda no meu canal aqui avisando, o desenvolvedor tal mandou três commits, fulano de tal criou uma issue, fulano de tal fez um deploy. Ah, ficou pronto aqui o build do repositório tal. Ele vai alertando tudo aqui direto do GitLab. Mesma coisa para o GitHub ou qualquer outro cara que tem aí APIs e webhooks para serem disparados, pode ser similarmente conhecido. E essa era até então a experiência que a gente tinha com bots dentro do Rocket Chat. Até um ano atrás, basicamente toda a experiência que a gente tinha e que a gente estava olhando para o Rocket Chat era essa experiência de comando-parâmetro, barra comando-parâmetro. E aí um belo dia, num evento, uma pessoa levantou da plateia e fez uma provocação para a gente. O cara chegou e falou, olha, mas isso daí é a mesma coisa que eu tenho nos meus script shells. Com a diferença que você está... Eu tentei justificar do lado de cá, mas a gente está em um ambiente de chat, tem toda a equipe participando. E o cara, não, mas isso daí, se eu quiser, eu levanto um Temux ali, boto uma equipe inteira no mesmo terminal, fica todo mundo assistindo. Público difícil. Imagina. Mas assim, do outro lado, eu entendi a reflexão que ele fez. A reflexão que ele estava fazendo era, do ponto de vista de experiência de usuário, a minha experiência no ambiente chat-ops com o Rocket Chat era a mesma experiência que eu tinha no terminal. E ele era propositalmente replicado para essa experiência. Barra comando-parâmetro é igual ao shell comando-parâmetro. Qual a diferença ainda que no shell você consegue encadear comandos sobre um ou outro, passar o resultado de um para outro, fazer um pipeline e tal, que é uma coisa super rica, que inclusive o pessoal da Operable, que é uma galera que saiu do GitHub para desenvolver um framework lá, fala que é a grande riqueza da operação do shell que precisa ser conhecida ainda pela cultura chat-ops. Que é você fazer o pipe de um resultado de um comando para outro e você fazer processamento de resultados encadeados e tal. Muito bem. Aí olhando para isso, a gente começou a pensar, mais uma vez esse gif maravilhoso, a gente começou a olhar para as experiências que a gente tinha com... A gente teve uma experiência muito legal no Hackathon do Serpro com o pessoal da IBM e a gente começou a olhar para o Watson, para aquele antigo Watson Conversation. Acho que agora eles mudaram para o Watson Assistant, se não me engano. E a gente começou a olhar para todas aquelas ferramentas de NLP, o Google desenvolvendo umas APIs, o Itch.ai e tal, e a gente começou a falar, meu, talvez o que esteja faltando aí é a gente trazer um pouco desse mundo do NLP, do processamento de linguagem natural, para dentro da nossa experiência. E aí, numa pesquisa rápida ali, a gente encontrou no mundo do chat-bots três grandes objetivos. O primeiro é você conseguir fazer e realizar a oferta de informações e serviços. Isso são duas coisas bem diferentes no mundo do chat-bots. Uma coisa é você chegar e falar, olha, vou te ofertar uma informação, o usuário pergunta, você responde, entrega um link, entrega um PDF, alguma coisa. Outra coisa é você realizar um serviço. O usuário vem, pede alguma coisa, você verifica o nível de acesso, pede uma chave do usuário, vai em uma base de dados, realiza uma transação, volta para o usuário, dá um ok ou não dá. Então, você tem essa primeira etapa ali, que é você realizar informações e serviços. Outra é o design da interação cognitiva, que eu acho que é um dos grandes desafios. O design da interação cognitiva é um design que parte do princípio que a máquina precisa entender o usuário, e não o usuário entender a máquina. É diferente do comando shell, que você chega ali, dá um main page, comando. Ou você dá um comando, traço, traço, help. E aí você já espera que venha a lista de comandos e toda a instrução para você operar. O que é essa interação cognitiva? É uma interação onde o usuário entende a máquina. O usuário já tem alguns padrões para ele ir atrás de como entender a máquina. Nos chatbots não. Nos chatbots é a máquina que tem que entender o usuário. Então, é baseado no comportamento do usuário, que o programa precisa entender o que o usuário está querendo, e aí conseguir retornar para ele, mesmo que seja a orientação de como ele agir, mas a orientação correta, para ele buscar o que ele quer. E simular uma relação humana. E essa aqui talvez seja a parte, eu vou falar um pouquinho mais para vocês mais tarde sobre isso, mas essa é com certeza a parte mais engraçada de todas. Se o chatbot não estiver preparado para simular conversações ou trechos de conversações que outras pessoas teriam entre outros seres humanos, a experiência cai significativamente. O que significa isso? Em outras palavras, é o meu chatbot de serviços de operação de infraestrutura tem que saber falar sobre Deus, sobre sexo, sobre futebol, piadinhas do Star Wars e piadinhas da Copa. Tem que saber, porque se ele não souber, se o usuário na hora que estiver conversando, brincando ou provocando o chatbot, ele receber uma resposta padrão negativa, toda a empatia que ele cria nessa relação de simulação com experiência humana vai por água abaixo. E aí ele passa a entender que ele está lidando com um software e ele passa a agir como quem age num comando shell. Ele passa a tentar passar comandos e parâmetros. E não tenta mais conversar com o bot. E isso é muito legal, porque quando a gente fez alguns testes com seres humanos, com beta test, a maioria das pessoas falava coisas muito nada a ver. Oi, tudo bem? Eu quero estudar numa escola onde as minhas amigas vão estudar também, eu quero estar mais próximo da minha casa. O que é isso? O que o bot vai responder com relação a isso? Tem que estar preparado. E por incrível que pareça, geralmente são as interações que mais têm acesso. Nas experiências que a gente fez, conversas sobre Star Wars, sobre sexo e religião, eram disparadas os nichos, os nódulos de conversação mais acessados pelos usuários. Invariavelmente. Bom, a gente começou a olhar para todas as APIs e começou a olhar para elas e falar, meu, legal, funciona bem, puta avanço do mercado, mas todas elas são o que? Fechadas, closed source, todas na nuvem, e todas de alguma certa forma precisam ser pagas. Até as gratuitas tem um limite. E o RocketChat não. O RocketChat é 100% open source, instalável na sua infraestrutura, então a gente tinha um problema de adaptação, de encaixe de modelos de negócio aí. que era o que? Os nossos clientes, eles já escolhiam o RocketChat porque eles não queriam ir para uma solução de nuvem. Então eu não tinha como oferecer uma experiência com o Watson ou com o Google completa para esse cliente, porque esse cliente estava saindo da zona de conforto dele e indo para outro lugar. Então a gente buscou na internet e encontramos aí uma comunidade chamada Natural Node, que é uma comunidade que desenvolve ferramentas de processamento de linguagem natural para Node.js. Não é a mais avançada de todas, mas é uma comunidade super simpática e bem interessante, vale a pena conhecer. Ela, a época, hoje já tem mais algumas rolando, mas a época ela oferecia essas ferramentas para a gente ali que eu separei as três ali em cima primeiro, que foram as ferramentas que a gente mais utilizou para começar a brincadeira. Mas eles implementam uma série de outras ferramentas aí para quem gosta de processamento de linguagem natural, vale a pena conhecer. Engrams, TFDF, que é a frequência de termos dentro de um documento, WordNet, que é a rede de palavras, enfim, tem uma série de coisas legais. A gente usou basicamente os steamers, os classifiers e os post-taggers. O que significa isso? Eu uso o steamer para conseguir encontrar a raiz das palavras e a partir daqui, gente, vai ficar bem técnica a palestra, tá? Nós vamos entrar agora num nível de detalhamento bem técnico. O steamer vai buscar a raiz das palavras, então eu vou usar um steamer de português de Portugal, que funciona bem para o nosso português do Brasil também, porque a raiz das palavras são basicamente as mesmas e o significado semântico em si não importa muito, porque eu estou classificando elas, o que importa mais é a função matemática delas. Os classificadores, ele vai usar um classificador de regressão logística, o que é um classificador já muito bacana. Poderia usar um classificador muito mais poderoso, que é o support vector machines, mas para o nosso caso aqui já resolve bem. E o post-tagger, que é o part of sentence tagger, é o tagueador de partes e sentenças. Ele vai encontrar a função gramatical da palavra dentro de uma sentença. E isso permite que a gente, vamos falar um pouquinho mais para frente como é que funciona. Vamos entrar um pouquinho embaixo do capô e olhar como é que essa magia toda está acontecendo. Bom, o robot natural tem um algoritmo muito simples. basicamente ele vai carregar um arquivo YAML, onde vão ter todas as configurações e interações, toda a regra de negócio vai estar dentro desse arquivo YAML. E a ideia é que esteja ali para estar separado. Então se eu quiser só configurar as minhas interações, eu não preciso lidar com uma linha de código, vou só configurar no arquivo YAML. A partir desse arquivo YAML, ele cria um classificador e treina, baseado nos conteúdos, classifica as mensagens recebidas pela interface de chat, retorna o nodo de interação que ele classificou, caso a classificação seja positiva. Ele retorna esse nodo para que uma classe externa, uma classe de evento, hoje chamada de ação, na verdade, a gente está mudando isso na nova versão, que essa classe consiga interpretar esse nodo e fazer um parsing do conteúdo antes de entregar para o usuário. E aí ela substitui variáveis, adiciona imagens, essas coisas todas. Aqui é uma imagenzinha de como é que ficaria um arquivo YAML. Então eu vou ter ali o nome da intenção, vou ter o que eu espero que o usuário diga, e aí eu vou dizer para ele um pouquinho antes ali que eu posso configurar a confiança dele até 80%, 85%, 75%, enfim. Se o usuário disser alguma coisa até 85% próxima daquelas palavras ali, ele me classifica o trabalho traço 1 e ele vai me retornar as mensagens, no caso, uma das mensagens ali, porque eu estou usando um atributo random. Então no atributo random eu vou pegar uma das linhas e retornar aleatoriamente. Quando o bot também dá respostas aleatórias, isso cria uma sensação de que você está numa simulação de conversação mais próxima à humana. E a classe que vai tratar é a classe respond, o evento respond. Aqui é um outro exemplo onde eu vou ter já uma classificação de subnódulos. Então dentro de um nódulo YAML eu vou dizer para ele lá, ah, o usuário perguntou qual é a palestra que vai ter na programação de hoje. Ah, isso bateu 85% e ele vai me retornar. Ah, a programação do TDC está muito legal. E aí ele vai limitar as próximas interações a um novo classificador. E esse novo classificador vai ter outras intenções classificadas. ele começa a criar segmentações de fluxo. E a partir desse processo eu começo a possibilitar a criação de um workflow. Quem estava na palestra de manhã eu falei lá, a maioria dos chatbots funcionam com workflow, if, then, else. É aqui que a gente configura o workflow do Robot Natural. Aqui eu vou dizer para ele, ah, se ele disser tal coisa ele vai cair, vai responder nesse nódulo e vai mudar o trilho do trem lá, vai puxar a rodovia e vai falar, ó, o trilho agora vai para cá. E aqui ele vai entrar em um outro workflow e no meio desses eu posso ter um outro que puxa o trilho de volta e aí eu vou encaixando o meu usuário em um workflow específico. Com mensagens de erros ali, está vendo? Error trilha 1, ali é a mensagem de erro. Caso nenhuma das mensagens que o usuário mandou vai bater com a classificação que eu tenho, eu já tenho as minhas mensagens de erro padrão que vão dizer para o usuário, olha, não entendi, pode ser mais claro? Olha, não entendi, eu estou programado para entender isso aqui. Você quer falar uma dessas coisas ou quer falar sobre Deus, religião, piadinhas do Star Wars, etc. E aqui, começa algumas reflexões sobre a experiência. O arquivo YAML também carrega nódulos de configuração do próprio bot. Então, a própria interação do administrador com o bot passa a ser uma administração mediada por linguagem natural. Então, eu vou dizer para ele que se o usuário de papel admin, que eu vou exigir que para acessar esse nódulo ele seja membro de um papel admin, se ele disser configure set var debug traço igual a alguma coisa, ele vai mandar isso para uma classe chamada evento, onde eu vou pegar esse alguma coisa que vem depois do traço e vou criar uma variável de ambiente com esse valor e você está no brain do, você está no cérebro do robô. E aí depois eu dou uma resposta qualquer para ele, inclusive com uns gifs animados no meio ali para brincar. Significa isso, que eu começo a setar variáveis de ambiente, setar variáveis de configuração para o robô por meio de linguagem natural. E é impressionante como isso pega. Se eu não usar nenhum dos configure set var ali, botar debug traço alguma coisa, ele também pega. Se eu colocar deixe debug traço mode igual a true, ele vai lá e vai pegar e vai colocar. A experiência passa a ser um pouquinho diferente. E nesse caso aqui já é um nódulo de treinamento. Depois que eu crio os nódulos, atualizo, tal, tal, tal. Se eu quero retreinar o meu bot, eu quero que ele recarregue os dados para o classificador, ao invés de desligar e ligar o bot de novo, derrubar a instância, eu só dou um comando aqui para ele retreinar, train again, e ele vai recarregar o treinamento dele. Vai retornar, inclusive, uma dessas mensagens ali. Isso tudo num arquivão IAML só. Eu queria mostrar isso funcionando, mas enfim. Antes de mostrar isso funcionando, deixa eu entrar mais uma vez, agora um pouquinho mais embaixo do capô. Como é que funciona esses classificadores? Aqui eu tenho um código de demonstração. Obviamente, esse não é o código oficial, o código está lá no GitHub, vocês podem dar uma olhada depois. Mas aqui é só para exemplificação. Como é que funciona num classificador de linguagem natural? Primeiro, eu vou pegar uma ferramenta chamada Porter Steamer. E eu vou pegar um Porter Steamer de português de Portugal. Você vê ali que não é um PT underline BR, é só PT. E esse arquivo de configuração do português de Portugal, ele já carrega no Porter Steamer e quando eu vou criar o meu classificador de regressão logística, ele usa esse objeto do Steamer. E aí, para esse classificador, eu vou começar a adicionar documentos. Num documento eu vou adicionar primeiro a frase, depois o label. Primeira frase, depois o label. Primeira frase, depois o label. Que é basicamente a interação que ele faz lendo o arquivo YAML. Ele pega o YAML, lê tudo que está lá no expect e cria um for ali e fica carregando no classificador os documentos. Quando eu termino de carregar, eu mando o meu classificador fazer um treinamento. Nesse treinamento aqui ele faz todo o cálculo da regressão logística. E aí, eu vou usar o método getClassifications para tentar pegar qual foi a classificação que uma mensagem teve dentro desse classificador. Percebam que nenhuma das frases que eu estou passando aqui no getClassifications está exatamente igual a umas frases acima. Eu tenho uma primeira frase que é bem parecida, mas acrescentam um olá. E eu tenho uma segunda frase ali que não tem absolutamente nada a ver com qualquer uma das frases que está cadastrada lá. E quando eu dou um getClassifications, eu recebo esse resultado aqui. Eu tenho dois labels cadastrados no classificador. Então, na primeira, lá tudo bem, eu recebi 96% de confiança de que aquilo é um cumprimento e 0,3% de confiança de que aquilo é um produto. ou seja, vou com comprimento. E no Vocês Podem Ser Meu Fornecedor, eu consegui 74% de confiança de que ele está falando de produto. Por algum motivo ele classificou mais próximo de produto. E 25% de que aquilo é um comprimento. Então, eu iria já com produto. Bom, qual que é a sacada disso? A partir desse mecanismo de classificação, a gente pegou essa parada, olhou para o Robot Natural, pegamos alguns projetos similares e falamos, olhamos para o Robot, pegamos alguns projetos similares e falamos, vamos incluir linguagem natural então no Robot. Vamos transformar isso num mecanismo de processamento de linguagem natural. Só que, para além disso, a lógica é, se eu tenho um bot, eu preciso adaptar o meu bot, invariavelmente eu vou precisar fazer isso, adaptar o meu bot ao meu ambiente. Raramente você vai conseguir pegar um bot e começar a usar ele como se fosse um produto normal. Então, para poder adaptar ele ao meu ambiente, eu vou orientar ele a eventos e vou permitir que ele seja estendido. Por isso que eu tenho aquela classe, aquele método evento. Antes de eu passar a mensagem de volta para o chat, eu vou processar ele numa classe e é nessa classe que a gente pode estender o Robot Natural, criar novas skills para ele. Então, aqui eu tenho uma classe de resposta que basicamente verifica se o atributo type se o atributo type é block ou random e aí ele vai trazer, se for block ele pega todas as mensagens e manda de uma vez, se for random ele vai pegar uma delas e mandar e vai ignorar as outras. Aqui eu tenho uma outra classe que é a classe configure, que é a classe que seta variáveis de ambiente, então ela vai pegar aqui, primeiro verificar se eu tenho o nível de acesso superado, se não ela me retorna um access denied, se eu tiver ela vai setar a variável ali e vai configurar uma variável específica com o nome que eu pedi. E eu tenho uma outra classe aqui, que é uma classe que ainda está em produção, a gente está desenvolvendo ela, que é a classe do próprio GitLab. Então nós temos aí uma experiência rolando que é tentar montar um tipo de interação cognitiva para operar o GitLab. Então ao invés de falar para ele GitLab, issue, create, título, shift, enter, descrição, eu falo para ele bot, crie uma issue no GitLab. Beleza, qual que é o título? Ah, o título vai ser tal. Ah, beleza, e qual que vai ser a descrição? Ah, vai ser tal. Beleza, quer assinalar isso para alguém ou quer deixar só a issue lá? Não, quero assinalar para o usuário tal. Ah, beleza, está criado lá, está aqui o link. Pá. Esse é o nível de interação que a gente quer ter dentro, inclusive, das operações chatops. E essa classe está sendo preparada para isso. falando rapidamente do pós-tagger. Alguém que já ouviu falar de pós-tagger? Levanta a mão, por favor. O tagueador de sentença que a gente tem aqui é um tagueador bem simples, ele usa um lexicon e algumas regras de relacionamento que a gente cria ali entre verbos, adjetivos, enfim, que ele vai usar para fazer a classificação das palavras de acordo com o que ele encontrou. A gente conseguiu fazer um lexicon com português brasileiro baseado em alguns arquivos, alguns modelos que a gente conseguiu de matérias jornalísticas, coisas da academia de letras e tal, que a gente já tinha pronta. A gente conseguiu fazer um treinamento, mas, por padrão, isso não vem na comunidade. Isso vem, a maioria deles já vem em inglês, alemão, e não vem em português nem o de Portugal nem o brasileiro. Mas a gente já conseguiu fazer uma experiência. Basicamente, aqui o que ele vai fazer é separar as palavras da sentença em um vetor e para cada posição, para cada elemento nesse vetor, ele vai dar uma classificação, que vai ficar mais ou menos assim. Então, ele consegue reconhecer ali que eu é um pronome, é um substantivo, ver é um verbo, ou é um determinante, é um artigo, men é um substantivo, enfim, ele vai começar a classificar qual que é a estrutura morfológica dessa frase. E aí, qual que seria o próximo passo disso? Uma vez classificada a estrutura morfológica, eu começo a tentar classificar daí os chunks, os pedaços de estruturas, de combinações de funções morfológicas. Ou seja, substantivo, verbo substantivo, substantivo, verbo determinante, substantivo, verbo adjetivo, e eu começo a entender esses pedaços como sentenças e classificar os tipos de sentenças. E aí, com as sentenças, eu consigo chegar num nível que é o entendimento de linguagem natural, reconhecimento de entidades, e toda aquela parte que a gente estava falando hoje de manhã sobre um enriquecimento mais poderoso desse objeto. hoje basicamente o que a gente tem é eu consigo identificar no meio de uma frase que o usuário passa quais são os objetos, quais são os substantivos, os verbos e os artigos. E aí com isso eu vou programar o meu bot para procurar um substantivo ou para procurar um verbo e a partir dele realizar alguma ação. Bem mais simples do que a estrutura que a gente estava discutindo hoje de manhã. e como resultado disso a gente acaba tendo os nossos atuais chatbots de atendimento. Então eu estava falando o remédio certo para a dor certa. Eu não vou usar uma bazuca para matar uma barata. Então eu tenho a possibilidade de criar um chatbot open source deep learning e toda a parafernália tecnológica de última geração. Mas eu posso criar um botzinho mais simples como esse e adicionar ele no meu live chat. Então aqui eu configurei um live chat na minha sessão fui lá no meu live chat criei três departamentos o primeiro departamento eu só tenho um agente que é o meu bot é o meu bot automatizado pronto para fazer o primeiro atendimento e o segundo terceiro departamento que é o segundo terceiro nível eu não coloquei bot nenhum coloquei só seres humanos. Essa aí é uma imagem real. Essa aí é a configuração de departamento do live chat da rocket chat. O que a gente fez durante um bom período ali? A gente deixou o bot na frente atendendo todo mundo se ele precisasse ele chamava ou transbordava o atendimento para outro departamento onde uma pessoa de verdade iria assumir o atendimento a partir dele já recebia o histórico tudo certinho. Como resultado a gente teve esse cara aqui que foi batizado de cat bot com uma inspiração no rocket cat o nosso primeiro bot ali do rocket chat chamou rocket cat e a gente criou o cat bot para ser o nosso atendente online. O cat bot basicamente ele tinha uma função que era conseguir orientar os usuários dentro do site da rocket chat você chegava para ele fazia uma pergunta e ele conseguia te responder essa pergunta entregando uma informação. A gente não chegou com ele a realizar serviços que era uma outra ideia que a gente tinha eu quero criar uma instância do rocket chat na nuvem beleza qual vai ser o nome da instância número do cartão de crédito e-mail para contato pá roda a instância a gente tem um outro bot lá escondido lá na infraestrutura que a galera não compartilha mas ele a ideia era que ele conseguisse fazer isso posso comprar suporte a gente tem várias opções diferentes acesse o link tal para ver mais detalhes e só isso daí sozinho reduziu mais de 70% da nossa carga de atendimento eu acho que mais importante do que reduzir a carga de atendimento ele fez a gente se livrar dos trolls não sei quem aqui já trabalhou como agente de atendimento eu tive a experiência de ficar um mês como agente de atendimento nesse site aqui para entender melhor o fluxo é inacreditável a quantidade de gente desocupada que entra no site para ficar perguntando se você quer sair quer namorar quer casar quer beijar se você é gay se você é hétero enfim é inacreditável a gente conseguiu se livrar desses caras todos porque o bot estava preparado para responder e com muita elegância o bot conseguia responder e provocar essas pessoas a ponto delas não quererem sair do bot então elas ficavam no bot conversando com ele fazendo outras perguntas e o bot ficava ali interagindo distraindo as pessoas enquanto a gente tomava o nosso tempo para trabalhar e enfim foi uma experiência bastante divertida logo na sequência esse bot também começou a entrar na página do facebook e começou a atender pelo facebook onde vinha muito mais trolls do que no website então a pessoa entrava lá na página do facebook ficava falando e o bot chegava de lado e aí quando a pessoa tinha de fato uma dúvida ou tinha algum problema inevitavelmente ela perguntava não, eu quero falar com um atendente humano ele tinha um nó de classificação que entende já então é para falar com um humano chama uma outra classe de evento que vai chamar um método de transferência faz a transferência do live chat para o departamento tal e aí ele vai e transborda o atendimento para um ser humano uma outra sacada legal é que ele também importou alguns métodos alguns conhecimentos que a gente tinha lá daqueles outros bots que a gente estava fazendo antes então por exemplo para configurar o catbot quando a gente estava fazendo o desenho dele a gente tinha a opção de criar lá duas variáveis debug mode e debug count que quando eu postava uma mensagem para ele ele já me retornava o resultado da classificação e aí para acessar essas variáveis de debug eu precisava ter um papel de admin se eu não fosse admin eu não acessaria se eu não tivesse um papel de admin no rocket chat eu não acessaria esses debugs enfim é um pouco isso eu tenho mais uma série de slides aqui mas o pessoal me deu o aviso de 10 minutos eu vou falar rapidinho aqui escopo de limitações é um chatbot simples leve open source para sua infraestrutura para resolver problemas simples e rápidos atendimento de primeiro nível oferta de serviços e informações simples não é para fazer teste de Turing não vai funcionar para isso é para desenvolvimento rápido então você vai criar seu chatbot como você tem o arquivo YAML ali você vai criar o chatbot em uma tarde está com ele no deploy está com ele no seu website começa a testar com o usuário não fica perdendo muito tempo e a quantidade de interações é limitada como o classificador é um classificador de regressão logística é um classificador de machine learning a quantidade de classificações que ele consegue realizar com boa precisão é pequena 10, 15 talvez 20 classificações mais do que isso a matemática do processo vai se confundir e não vai ficar legal ele não vai conseguir ter certeza das coisas ou ter uma grande confiança nas coisas que ele classificar e aí o fluxo fica todo embaralhado todo maluco o que a gente está pensando para frente agora os próximos passos aí é possibilitar que o que o cara consiga coletar dados e consiga armazenar esses dados no cérebro no MongoDB a gente já tem essa experiência feita já tem um outro bot que a gente está fazendo que já consegue coletar dados e armazenar no MongoDB então isso está saindo legal e os próximos passos é introduzir o reconhecimento de entidades que está sendo desenvolvido pela comunidade natural node a gente está em conversa com eles e no final disso tudo implementar a aprendizagem não supervisionada que é a aprendizagem baseada em arquivos históricos de atendimentos do Rocket Chat isso aí tudo vai sair logo logo aí eu vou pular essa parte aqui porque é mais detalhes a gente vem estudando aí a questão de reconhecimento de name de entities recognition de reconhecimento de entidades uma das coisas que a gente vem estudando é a possibilidade de usar redes neurais para fazer o reconhecimento de entidades temos experiências muito legais isso aqui é de um artigo do DeepMind do Google onde eles colocam uma stack de redes neurais específica para verificar se eu não me engano palavra sentença caractere sentença palavra é o que essas camadas vão tentar interpretar e aí com base nessas regras eles conseguem reconhecer as entidades usando o TensorFlow que agora saiu para JavaScript e aí temos finalmente a opção de usar TensorFlow em JavaScript agora isso aqui é uma classificação é uma visualização de como uma rede neural faz a classificação no TensorFlow é um jeito muito legal de exemplificar e a gente vem estudando também a possibilidade de fazer classificação usando o Word2Vector que é uma outra tecnologia mais específica do Keras que é bastante utilizada pouca gente sabe mas é bastante utilizada em predição quando você vai digitando ali no celular e ele prevê que a próxima palavra vai ser tal palavra ou que a sentença vai geralmente ele está usando essa tecnologia Word2Vector ela serve meio que para isso e aí a grande papo da vez que é o Machine Reasoning que é o raciocínio de máquinas que é a capacidade do robô fazer inferências fazer inferências estatísticas inferências probabilísticas sobre um determinado cenário então ele saber que a hora que você mandar ele executar tal ação ele conseguir prever que tal ação pode ocasionar na queda de um serviço ou no cancelamento de um no conflito de uma agenda enfim e isso aí com várias camadas de redes neurais enfim participando da comunidade vamos abrir para dúvidas acho que temos aí uns 4 ou 3 minutinhos alguém quer fazer alguma pergunta uma pergunta estouradaço alguém quer fazer não uma duas três gente muito obrigado eu vou postar uma palestra lá no softwarelivre.rocket.chat espero vocês lá para a gente se encontrar e agradeço mais uma vez a atenção de vocês qualquer coisa que precisarem contem com a gente e obrigado por estarem aqui até agora valeu aplausos Obrigada.